Boa noite a todos, é sempre importante quando nos encontramos nesse espaço de revitalização do conhecimento, pensarmos que é o momento de cada um de nós se posicionar e se centrar num sentido de fazer concepção e percepção do pertencimento à unidade da vida, à origem de todos nós, à inteligência suprema, à sabedoria infinita, Deus o Criador. Há uma inteligência suprema regendo o universo, a vida, é a origem de todos nós, é o fundamento do fundamento da nossa vida, o caminho de todos os nossos caminhos, a fundação de todas as construções que viemos a realizar ao longo dessa trajetória evolutiva. É muito importante se sentir seguro, fazer um pensamento aberto, livre, romper um pouco com essa dimensão tão acanhada e tão pequena da visão materialista da vida. Era preciso libertar o pensamento e nesse momento juntos pensarmos uma realidade maior, melhor, onde todos nós estamos posicionados exatamente, matematicamente, inteligentemente, no lugar onde precisamos estar para fazer a composição do nosso aprender, do aprendizado, evoluir, crescer, melhorar. A doutrina dos Espíritos nessa proposta de melhorar a vida na Terra tem um projeto estruturado, definido, claro, forte e esse projeto é um projeto voltado para a qualidade da vida no planeta Terra. é um projeto que tem a sua fundação no conhecimento, o conhecimento sendo a linguagem do Espírito, portanto a linguagem de todos nós, está presente em nós e em todos os outros, o conhecimento é vida e a vida é conhecimento. O conhecimento circula no nosso ser, na dimensão do Espírito que nós somos e faz trânsito permanentemente fazendo conexões, relações com todos os outros nossos irmãos da humanidade. Compomos uma rede de conhecimentos que envolve o mundo, envolve o planeta, onde cada um de nós está posicionado exatamente no lugar, no espaço e no tempo onde deve estar. Cada um de nós, dentro desse projeto maior, que é o projeto voltado para a melhoria da qualidade da vida humana no planeta Terra, nós temos um projeto pessoal. Cada um de nós, ao reencarnar, portanto, ao retornar o seu processo evolutivo, traz no seu interior, portanto, na sua dimensão de inteligência, de sabedoria já alcançada, níveis de sabedoria já alcançados através do conhecimento, traz em si, nucleado no seu ser, um projeto de vida. Um projeto que se integra perfeitamente a esse projeto maior. Cada um de nós tem algo a realizar, tem algo a fazer, a construir, a compor, a dizer, a superar, a transcender. E é essa a nossa proposta. E é por isso que nós estamos aqui no mundo, estamos vivendo o cotidiano da nossa vida. O que não é fácil, é um grande desafio. Viver o processo do aprendizado espiritual e moral é um grande desafio para todos nós. Viver a experiência de ser homem, de ser mulher, portanto, de ser humano, espírito reencarnado, vivendo nesse espaço estruturado do planeta Terra, é um grande desafio. Mas é uma grande oportunidade para todos nós. É preciso coragem, coragem, muita coragem. E é uma coragem pessoal, interna. É uma coragem que nos impulsiona além, através de todos os desafios, de todas as adversidades, as dificuldades, as contradições, os paradoxos que envolvem o cotidiano da vida no planeta Terra. Nós já percebemos, pela nossa vivência, pelo crescimento do conhecimento que estamos construindo permanentemente, que a vida, ela não é linear. E a vida, nesse sentido pleno, contempla uma integração maior com a fonte de tudo isso, da vida que nós chamamos que é Deus. A vida tem movimento, ela é dinâmica, ela interage, e ela se comunica permanentemente com todos nós e com todos os outros. Era importante a gente perceber isso. O grande desafio é que a vida é complexa, ela não é simples. E ela é complexa no sentido de que ela tem movimento de altos e baixos. Ela traz surpresas, ela traz situações e experiências inesperadas. Ou quando, às vezes, imaginamos que está tudo bem, estamos sentadinhos, tranquilos, e que, de repente, imaginamos, temos a ilusão de que vai permanecer para sempre dessa forma, imediatamente a vida se movimenta e traz desafios, traz situações. Não é fácil. Mas é importante nos prepararmos para viver esse processo da melhor maneira possível. Enfrentar os desafios, trabalhar esses desafios, as adversidades, as dificuldades, os momentos de dor, os momentos de paradoxo, quando nós nos encontramos em verdadeiras encruzilhadas, e paramos um pouco e refletimos, e buscamos respostas, qual o caminho a seguir, o que fazer agora, momentos difíceis, críticos, que todos nós vivemos, todos nós, e todos os outros. Pois é o movimento da vida, é a dinâmica da vida, é importante nos prepararmos. e a doutrina dos espíritos tem uma proposta muito forte e quer trazer um sentido do conhecimento, alimento, luz, força, revitalização do nosso ser. E esse conhecimento, é um conhecimento, como já disse, vivo, vital, que está em nós. mas é preciso despertá-los, reencontrá-los, revitalizá-los. Por quê? Porque o sistema materialista é tão forte, posto na estrutura social, política, econômica, cultural do mundo, através de todos os veículos, as tecnologias, e através de todos os veículos de comunicação, esse sistema obtuso, pequeno, se manifesta e se expressa permanentemente, 24 horas por dia. Então, é muito fácil nos perdermos nesse nevoeiro materialista que é bombardeado permanentemente no mundo. Nós não estamos negando a importância da matéria para a evolução do espírito. Não é isso. A matéria é um elemento que nós utilizamos a partir do nosso próprio corpo físico, biológico, importantíssimo. E a matéria faz parte do universo. Mas centrar a matéria, a nossa vida na matéria, não é possível. Não é possível. Nós precisamos centrar a nossa vida na dimensão do espírito que nós somos e começar a buscar um novo no nosso cotidiano. Um novo olhar para a vida. Um novo olhar para nós mesmos, para as outras pessoas, para o mundo. O que representa estar aqui dentro dessa dinâmica, como um construtor, de fato, que cada um de nós é. Um novo olhar para o universo. É preciso buscar um novo através do conhecimento. Se renovar. Libertar o pensamento é se renovar. E, sobretudo, buscar dentro de nós, com coragem, a política da vida. A política, no seu verdadeiro sentido da palavra, significa um conjunto de ações, de realizações, de conexões que visam e convergem para transformações que vão permitir permanentemente uma melhoria da qualidade da vida pessoal e humana no planeta Terra. Nós precisamos pensar em política de vida. Cada um de nós faz política. no verdadeiro sentido da palavra que é construção, renovação, realização, alcance de novos horizontes, novos momentos, ética, posturas éticas, ações éticas, fundadas no espírito que nós somos. E o espírito que nós somos traz em si um código de valores, de princípios, de riquezas que são morais e espirituais. Nós sabemos, o espírito, a dimensão interior de cada um de nós, sabe que na relação humana entre duas pessoas, existe um terceiro incluído. na minha relação com qualquer pessoa no cotidiano, onde eu a encontro, eu a vejo, eu a sinto, eu faço diálogo, eu componho nessa relação há um terceiro incluído. E o terceiro é a humanidade inteira. As minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, as minhas palavras na relação com o próximo expressam aquilo que eu sou. E nessa relação eu alcanço a humanidade inteira. Todos nós, nós somos assim. Ninguém é isolado. Estamos integrados numa grande ordem. Cada ação gera reações. Então era preciso aprender a pensar. Porque as nossas ações nascem no pensamento. E a política de vida que nós trazemos, nós temos em nós, nasce no pensamento, no pensar. Então é preciso aprender a pensar. Isso significa aprender a utilizar esse potencial extraordinário do pensamento para construir, para realizar, para construir esperança, para construir encontros, para construir perdão, para construir qualidade de vida, trabalho, estudo, renovação, conhecimento, afetividade, solidariedade, encontro humano, encontro com a vida. E o encontro maior que se faz dentro de nós mesmos, o encontro com Deus. A nossa unidade, a nossa origem, que está dentro de nós, de todos os outros, e compõe toda a realidade no universo, no infinito, no cosmos infinito. Então, política de vida começa no pensar. Para a gente aprender a pensar, nós temos que entender o seguinte, o conhecimento, estando em nós, ele é ativo, ele é dinâmico, ele é construtivo. Esse conhecimento não é, muitas vezes, a gente tem a ideia de que o conhecimento nós adquirimos através de títulos, como ficamos algum tempo em bancos escolares, em bancos acadêmicos, pós-graduação, e adquirimos títulos, papéis, que comprovam um tempo de estudo. Mas não é só isso. O conhecimento é muito mais do que isso. O conhecimento é, efetivamente, o que nos move a cada segundo, o ístimo de segundo de vida é a linguagem do conhecimento, através da linguagem do conhecimento, que nós estamos nos compondo com o mundo, a vida e o universo. Então, aprender a pensar é continuar construindo esse conhecimento conscientemente. Cada segundo de vida tem um significado. A vida fala, a vida é dinâmica, tem movimento. Nós precisamos estar atentos, observar, estar atentos, se concentrar, refletir, meditar. Isso significa se perguntar o que está acontecendo nesse momento. Por que está acontecendo? Tudo tem um sentido e um significado. Nada é aleatório. E o significado pleno sempre é aprender. Cada situação, cada experiência é conhecimento. E nós fazemos esse conhecimento vivo se estivermos atentos, fazendo observação e dialogando com cada segundo de vida. estar presente no presente. Viver. Não só existir, mas viver. Nesse sentido, nós fazemos conhecimento através dos encontros, dos diálogos, em todos os olhares. Fazemos conhecimento através de uma linguagem silenciosa, que é extraordinária, que é a linguagem do amor presente na vida em todas as relações humanas, nos olhares, nos gestos. E aí vem uma indagação que os orientadores espirituais têm feito para nós. Nos perguntarmos, nos indagarmos. eu alcancei a possibilidade de amar o meu próximo? No exercício do cotidiano, eu tenho feito exercício de amor ao olhar o meu próximo? Eu tenho me preocupado com o melhor para as pessoas que estão ao meu lado? Ou tenho simplesmente utilizado nas relações um sentido invertido e distorcido de política. Mas o exercício do amor pleno que nos fortalece, que nos inspira, que nos renova, são indagações que nós devemos fazer no cotidiano. É o conhecimento do amor e é o amor conhecimento. Será que eu tenho utilizado nas minhas relações humanas aqueles elementos essenciais para que eu possa alcançar um equilíbrio, o sentido da paz interior, da segurança, da confiança nas minhas próprias possibilidades e capacidades de fazer superação, de me renovar, de construir alegria? Será que eu tenho utilizado esses elementos que são a paciência, a tolerância, o perdão, a compreensão, a humildade e uma multiplicidade de valores? Tudo isso é um sentido ético de viver. São ações éticas. O perdão é uma ação ética. Vejam, todos nós precisamos do olhar das outras pessoas, nós precisamos da compreensão dos outros, nós precisamos do perdão. Por quê? Somos falíveis? Como todos os outros erramos e vamos errar, mesmo que não queiramos. Faz parte do processo do aprendizado que nós estamos fazendo. Então, veja, aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar para viver melhor, para viver com qualidade, para não alimentar ressentimentos, para não alimentar angústia. Todos erram. Em dados momentos, nós vamos precisar, efetivamente, da paciência dos nossos irmãos. Assim como nós vamos precisar exercitar a nossa paciência, humildade. ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Ninguém é maior nem menor do que ninguém. Todos nós estamos aqui nesse tempo e nesse espaço fazendo aprendizagem. Podemos, nesse momento, ocupar espaços diferentes, posições diferentes, mas todos nós interiormente buscamos o mesmo elemento. Buscamos integração com o nosso próprio ser. buscamos um encontro maior com a vida. Buscamos sentido e significado em tudo aquilo que fazemos a cada momento. A doutrina dos Espíritos abre um horizonte de conhecimento extraordinário e coloca no centro desse universo de conhecimento a realidade do Espírito que nós somos. Somos Espíritos vivendo um momento reencarnatório através do corpo físico, nascemos, desenvolvemos o biológico, o Espírito retoma a sua trajetória, o seu processo de aprendizagem, vai alcançando e buscando suprir as suas necessidades de equilíbrio interno através do aprendizado, através do conhecimento. Na eternidade, não existe a morte a não ser biológica, física. O Espírito vive a eternidade da vida. o Espírito, portanto, todos nós, vivemos a eternidade da vida, isso muda o nosso horizonte. Entendemos que não há céu nem inferno, mas há uma construção permanente através da inteligência, da sabedoria, de melhores momentos, de qualidade cada vez melhorada no viver, através do aprendizado. e entendemos o seguinte, não há culpa nem castigo, há sim responsabilidade, porque cada um de nós é um sujeito ativo, construtor do seu próprio caminho, da sua própria história, utilizando, fazendo, compondo a política da sua vida, constrói a sua história de vida através da política de vida, que vai aprendendo a gerenciar, a gerir. Então, há uma responsabilidade, cada ação gera uma reação. Vamos aprendendo a construir esse sentido política de vida através das ferramentas da construção do conhecimento. Pensar, sentir, dialogar e agir. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações. São essas as nossas ferramentas. Nada mais, nada menos. O eixo central desse processo é o pensar, é o pensamento. Precisamos aprender a pensar. E para isso precisamos, volto lá, a buscar essa relação de conhecimento consciente no cotidiano da nossa vida. Com os olhos abertos, coração aberto, atentos ao que está acontecendo. Fazendo observações, buscando deduções, buscando dentro de si o conhecimento já alcançado para reagir da melhor maneira possível. Olha, a política de vida. Reagir da melhor maneira possível aquilo que está acontecendo para alcançar equilíbrio, integração, transformar, às vezes, aquilo que é um desafio, uma adversidade, a diversidade, num momento de possibilidades extraordinárias de construção de alegria, de serenidade, de paz interior, de amor, de força interior, moral, espiritual, de confiança e de segurança no próprio ser. Há um elemento interessante que a gente deve pensar dentro dessa política de vida. Todos nós vivemos vários momentos onde a dor vem nos visitar. E essa dor, ela pode ser física, mas queria refletir hoje, sobretudo, sobre a dor moral. Todos nós vivemos essa experiência, já vivemos antes, vivemos e vamos viver. Temos que entender isso. A dor, ela é integrativa. A dor, ela é transformadora. Ela fortalece o ser. Ela abre novos horizontes. Ela permite um aumento do potencial do amor, da humildade, da paciência, do perdão, da esperança e de todos os outros elementos. A dor, vejam, ela não vem de fora para dentro. É uma reação inteligente, sábia, do nosso próprio ser, buscando se encontrar. A dor é sinalizadora. Ela é uma reação inteligente do nosso próprio ser na relação com o próprio ser. Quando ela se aproximar e vier nos visitar, vamos lembrar um pouco dessas reflexões que estamos fazendo juntos. Política de vida, conhecimento, as ferramentas da construção do conhecimento, pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando a dor nos visitar, nós não vamos repudiar, não vamos tentar fugir. Por quê? Essa é a nossa primeira reação. Porque se, essa não é uma política inteligente, porque se assim agimos, nós começamos a nos debater e começamos a nos revoltar e isso redimensiona aquele mal-estar. E nós queremos o contrário, nós queremos efetivamente dialogar para suavizar aquilo e aproveitar aquele momento para crescer. Então, nós vamos, nesse momento que ela se aproximar, nós vamos buscar aceitá-la. No primeiro momento, aceitá-la. E buscar dialogar através da reflexão e da meditação. Fazer silêncio um pouco dentro de nós mesmos, aceitar aquele momento. Só o fato de aceitar aquela experiência da dor suaviza a pressão 50%, 60%, 70%. Respirar é muito importante. Respirar. Importante respirar. Todos respiramos permanentemente, desde que nascemos aqui no planeta Terra. Mas veja, respirar conscientemente. Fazer uma respiração consciente, melhorar a qualidade daquela respiração. Isso já suaviza é o impacto das emoções dentro de nós. Suaviza. Quando eu aceito as situações, eu suavizo mais de 50% do primeiro impacto. Porque o primeiro impacto é o maior. Então eu preciso reagir positiva e construtivamente aos impactos. Ao primeiro impacto. Situações inesperadas, adversidades, dificuldades, a dor. O que é a dor? Vamos nos perguntar. Nesse sentido espiritual, a dor, ela é muito bem fazer, ela é amiga. Ela abre caminhos dentro de nós para que nós possamos nos encontrar. Ela abre caminhos dentro de nós para que nós possamos nos encontrar. Nos fazer íntegros, fortes, renovados, às vezes ela vem através de uma contrariedade. Aconteceu alguma coisa contrária àquilo que eu queria. Eu queria uma coisa, aconteceu outra. Aquilo me coloca numa situação de antagonismo com a vida. Veja, mas a vida está trazendo um elemento diferente daquele que você pensava. É preciso libertar o pensamento nesse momento, política de vida, libertar o pensamento e fazê-lo flexível, flexibilizar o pensamento. Nós somos rígidos, pensamos sempre da mesma forma, se não for daquele jeito, está errado. Mas como está errado? A verdade é ampla e múltipla. Se eu me fecho dentro de uma caixinha onde eu construí uma maneira de enxergar a vida e permaneci com aquela caixinha, uns óculos, enxergando, veja, eu tenho que renovar, eu tenho que flexibilizar o meu pensamento, eu tenho que entender que eu preciso estar aberto para ouvir o que as outras pessoas estão dizendo, porque elas são diferentes de mim e elas têm histórias diferentes, experiências diferentes, conhecimentos diferentes, eu preciso ouvir para isso, eu tenho que ter flexibilidade mental, é a flexibilidade no pensamento. senão o primeiro impacto nos derruba, estamos rígidos, rígidos, duros, o impacto nos derruba, flexibilidade, eu vou fazer o movimento da vida, a vida está se movimentando, eu vou fazer o movimento, eu vou me movimentar, eu vou me movimentar para uma outra direção e enxergar, procurar olhar de um outro ângulo, eu vou ver diferente aquilo que está acontecendo, eu estou saindo daquela rigidez, eu estou procurando pensar aquilo que está acontecendo de uma maneira diferente e vou encontrar novos ângulos e possibilidades naquele acontecimento, eu vou mudar a visão, ele não é mais um problema, aquilo já não é mais uma contrariedade, não, é uma oportunidade de crescimento, é preciso flexibilidade mental, a gente precisa aprender essa flexibilidade mental, nós temos muita dificuldade, nós queremos que as pessoas pensem como nós, sintam como nós, ajam como nós, é impossível, então nós vamos ter conflitos, permanentemente conflitos, cada pessoa é um universo único, ela tem uma história, é um espírito único, tem uma história reencarnatória, extraordinária, diferente da nossa, assim como a nossa é diferente de todos os outros, era necessário, para isso é coragem, gente, coragem, aí para, por último, para a gente concluir, porque o tempo é restrito, a grande referência moral de uma política de vida verdadeira, construtiva, renovadora, revitalizadora do bem, é Jesus Cristo, é o nosso maior referencial de atitudes, de postura, ética, dentro de nós, de todos nós, de todos os outros, independente de religião, nós temos o universo do Evangelho cósmico de Cristo dentro de nós, ele não é só o livro, o livro é um registro, mas sobretudo o Evangelho é um conjunto, um acervo de valores, de princípios, de potenciais, de forças morais e espirituais que existem dentro de nós. Essas forças colocadas em movimento são transformadoras, tanto no sentido pessoal, como no sentido social, político, cultural, econômico, humano, no planeta Terra. Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando desse núcleo que significa o Evangelho de Cristo. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando desse núcleo extraordinário, falamos de esperança, de alegria, de encontro, de afetividade, de humildade, de sinceridade, solidariedade, e por aí vai, não termina mais. É o universo. Que possamos pensar um pouco na dimensão desse universo dentro de nós e como podemos utilizar esses elementos numa política de viver melhor. Essa é a verdadeira política, viver melhor, compor a vida da melhor maneira possível. se errar, eu vou ter a coragem de me desculpar, pedir desculpa e aprender através do erro. E vou ser melhor permanentemente, vou melhorar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos inspire essa força, essa coragem de compor uma política de viver. E de construir uma qualidade de vida cada vez melhor para nós e para todos os outros. Obrigado pela atenção. Boa noite.